Fala galera, aqui tá falando história do Roblox, no vídeo de hoje estamos aqui no Hatchman Simulator, que é um jogo inspirado no Strongman Simulator Que é inspirado também no Spinnerman Simulator, que é tipo o mesmo jeito Só que muda o objeto, o primeiro no Speedman Simulator Era a velocidade, né, o Strongman Era de força, mano, você ficava mais forte, entendeu E no Speedman você ficava mais veloz, e nesse aqui Você pega mais bonés personalizados, beleza Como essa caraquinha aqui, como eu, mano E no vídeo de hoje eu também tô usando boné, só que eu não tô mostrando meu rosto, né, mano Mas eu juro pra vocês que eu também tô usando boné E nesse vídeo vai ter código, mano, também vai ter cada código insano Então fica ligado no canal que a gente já vai começar com códigos Mas antes vamos testar esse nube aqui, mano Tô nubão aqui, vamos ver como é que vai ser Primeiro bonézinho aqui dos chaves Mano, mano, dá pouco demais, mano Vou ter que usar código, não tem lógica Vou ter que usar código, aqui a gente pega boné pra ficar forte, né, mano Que da hora, velho A gente fica forte com os bonés, mano Isso é muito bom, mano Isso é muito bom, ó, machando Ó o soldado aqui, ó, ó Ó, machando, machando, machando É muito top A gente vai ganhando 1 de energia E eu quero ver qual é desses códigos, mano Lá no começo ele falou pra entrar no grupo que a gente ganharia algo E eu vou entrar no grupo também depois Pra gente ver o que a gente vai ganhar, né Mas vamos iniciar aqui com os códigos, mano Vamos colocar aqui, o primeiro código é esse aqui, ó 200 É, o primeiro código é esse aqui Doble, doble Esse é o primeiro código secreto Já tive aí, beleza? A gente vai ganhar aqui o dobro Em 10 minutos a gente ganha o dobro, mano Então a gente ganha o dobro aqui, ó Isso é muito bom, mano Isso é muito bom E tem um novo código que saiu, mano Que eu vou mostrar aqui pra vocês também, beleza? Mano, tá muito top o jogo A gente tá ganhando o dobro aqui, ó E galera, pra gente poder ficar mais forte Sempre tem que ter um patch, né, mano Deixa eu ativar logo o segundo código O segundo código, galera, é esse aqui, ó É, 200 200 likes Beleza? 200 likes Esse aqui é o segundo código Deu 200 de energia, mano Que isso? Ó, eu gostei, mano Dá pra gente comprar um patch, então? Brincadeira Vou aumentar a minha força Que eu quero ganhar mais energia, né, mano Vou aumentar aqui a força Deu 200, né? Ah, a gente tem que clicar, mano É isso? A gente tem que clicar Ah, galera Esse aqui a gente trabalha mais, mano, ó Esse aqui a gente trabalha mais, galera Esse aqui a gente tem que clicar, né? Eu achei que não era, mas A gente tá trabalhando mais Eu vou ensinar algo Opa, já dá pra pegar dois Ó Que isso? Agora sim, mano Ó isso Que isso? Que da hora, mano Que da hora Já dá pra pegar três Opa, já dá pra pegar três Caraca, três boneção, mano Que da hora, mano Que top, mano Deixa eu ver isso aqui Eu não tenho cabelo, cara Então Ó, dá pra pegar três desse aqui Mas esse aqui eu acho que não vai dar muita coisa, não, né? Tá dando dobro Então vamos ver, né, mano? Ó, tá dando dobro É, a gente tá pegando então nove Então vamos Dá pra pegar um desse aqui? Nossa, bonezão Que? E dá pra pegar dois? Não, um só Só um só Black Fedora Mano, eu tenho que comprar um boné desse na vida real, galera Ó isso Um chapéu desse na vida real, sério Eu tenho que comprar um chapéu desse na vida real, mano É sério É muito top Que isso? Só dá pra pegar um só Mano, eu tenho que comprar um desse na vida real, galera É sério Vou comprar e vou fazer um vídeo mostrando Vocês querem, mano? Seria da hora demais, mano Gravar um vídeo assim E trazendo eu Com um chapéu desse aqui, mano É muito top, mano É muito tipo, sei lá Um cara sério assim, sabe? Nossa, gostei, mano Mano, seria da hora demais Ó a nova área lá Tem cada bonézão da hora, mano Que top, mano Isso é muito top E assim, galera Esses bonés assim Ó o cara com pet aqui, ó Mano, com pet é muito bom Eu vou até comprar os pets aqui Já pra dar uma ajuda Mano, assiste o vídeo inteiro E segue o que eu vou fazer, mano É sério Eu sou iniciante Não estou usando robux, beleza? Estou jogando aqui normalzão Vamos aqui em busca de pets Quanto é um pet nessa área aqui Ele custa 20 de energia A gente pode equipar, acho que 2 ou 3 Então vamos gastar tudo em pet, beleza? Gastar tudo em pet E depois a gente gasta energia, mano Ó, sem ser incomum Esse aqui é de 10% O melhorzinho é o prédio Então vamos em busca do prédio, né, mano O melhorzinho é o prédio Vamos tentar pegar 3 prédios Pra ver se a gente dá uma melhorada É porque assim, galera É, eu acho que a gente pode equipar 3 pets Porque esse negócio de equipar pets Eu acho que não tem proibido não, né Eu acho que não Dá pra gente pegar só mais um Então agora vamos focar e ficar forte Vamos aqui em pets Aqui em pets a gente pode equipar até 4 pets Olha isso, que da hora O jogo tem que dar uma atualizadazinha Pra dar uma melhorada, né, mano Não que eu esteja reclamando Jamais Mas seria da hora A gente pode equipar 4 Então vamos equipar 4, né, mano Olha que a gente pode equipar 4 Esse aqui é 5 Nossa, esse aqui é mais forte, mano A gente pode equipar 4 pets, mano Olha isso Ah, ele só dá mais energia É isso Então, mano, já faz isso que nem eu Ó, caraca, eu tô mó bonitão, mano Que é isso, ó Nem parece com o Stealer Blocks, mano Nem parece comigo Nossa, eu ganhei 150 Só com esse aqui Deixa eu ver agora com esse aqui, ó Esse aqui eu posso pegar 2 3 Esse aqui eu posso pegar 3, né Aquele eu pego 150 E 3 desse aqui eu vou pegar quanto? Se eu pegar menos, eu vou pra aquele mesmo Tem que fazer os testes Ah, mano Um só me dá 150 Então vem pra cá Vamos pra cá e vamos ficar mais forte Pra gente poder pegar logo a outra ilha lá, ó A outra ilha lá Que é 100 e pouco de poder, né, mano E assim, galera O pet ajuda muito pra pegar mais energia, mano Esse aqui tá dando 130 130, vamos lá E lembrando que é com o dobro, beleza, galera É até o tempo durar ali, ó Se não fosse isso Eu não tava pegando isso não, mano Então eu vou aproveitar logo Pegar uns 500 Vamos dar treinado aqui Pra gente pegar mais Que quanto mais a gente pegar aqui Mais forte a gente fica no jogo, né, mano O jogo tá muito bom, galera Sério Vou treinar aqui logo, ó Olha isso A gente precisa de 175 de poder Não é tão fácil Mas não é possível, né, mano Dá pra gente fazer Dá pra pegar 2 agora? 1, 2 Aí dá pra pegar 2 Só que é mais, né, cara É mais pesadozinho Mas Dá pra gente fazer tranquilamente Então, olha aí, galera Você vai seguindo Fazendo esse passo a passo Que você vai conseguir ficar forte Com certeza, mano E sério, galera Merece muito O seu like e a sua inscrição aqui, ó A sua inscrição aqui Vai ajudar a gente demais A trazer mais vídeos aqui no canal, mano Eu fico muito feliz Quando tem mais inscritos aqui Então, por favor Me ajuda a bater a meta de 40 mil inscritos Que eu ficarei muito grato a vocês, mano Então, vamos que vamos Vou pegar aqui mais 2 bolets Olha mais 2 chapéus, né Olha o cara ali Olha o cara tá pegando os bolets ali da hora O rank aqui, mano Olha o cara O poder do cara Nossa, mano Esse aqui já fez o rebite Olha a galera Tá ficando muito forte aqui, velho Muito forte mesmo Eu tô começando a jogar agora Tá saindo muito jogo nesse estilo, mano Tá saindo muito jogo nesse estilo E tá muito diferenciado, mano Tá muito diferenciado E isso que destaca, né, mano Tá saindo muito jogo desse E é muito top Quanto mais, melhor, né Eu acho que quanto mais sair mais jogos Pra gente jogar Que sejam bons de verdade Melhor pra gente, né, galera A gente vai continuar jogando E ficando forte Ó, peguei um cara aqui Um pouco de energia Agora eu vou gastar Todo em trailer ali, né Pra gente aumentar a nossa força, mano A gente aumentando a nossa força Ficar forte, é sério Isso aqui, ó Foca nisso, galera Foca em aumentar a sua força Não se esqueça de aumentar a sua força, mano Que isso é o dia importante, ó 33 Aí eu aumentando a sua força aos poucos A gente tá ali com 50 e pouco de... Ó, dá pra pegar um desse aqui, ó Dois novos Dá pra pegar um só A gente com dois aqui, ó Dois desse dá pra pegar 130, né Com um desse aqui dá pra pegar quanto? Dá pra pegar 400 Olha isso Um bolé só desse Realmente, galera Os bolés novos é o que dá mais, mano É os que dá mais É isso que é da hora do jogo, mano Os bolés novos é o que dá mais Galera, se você tá assistindo até aqui, mano Comenta aí embaixo O Pirulito Pão Doce Pra eu saber se você assistiu até aqui, beleza? Então deixa esse comentário Que eu irei saber quem assistiu até aqui, mano Então vamos nessa Vamos dar continuidade Olha isso, mano Tá pegando 400 aqui E graças ao código ali A gente não pode perder esse código, mano Quanto mais a gente utilizar o código Mais forte a gente fica Olha lá Tem três minutuzinho Tem três minutuzinho E é muito bom isso, mano Isso é muito bom Esse jogo saiu Esses dias, né, mano Acho que é ontem, ele é o máximo Se tiver uns três dias aí, galera Já tá com 200 likes Até o JeffBlox gravou Sabeu, mano O JeffBlox, tamo junto Até ele gravou, mano E tá muito top, mano Tá muito top jogo Tá saindo cada coisa nova Isso é muito bom, mano Ajuda demais E eu preciso ficar mais forte Pra pegar mais, né Eu preciso pegar mais, mano Deixar thumbnail insana Porque assim, galera A gente precisa de 175 de força Pra ir pra outra área Lá na outra área Tem cada coisa top Olha o cara aqui, ó Acho que dá pra fazer rebite ele ali, velho Porque rebite é o que eleva tudo, mano Você vai ficando mais forte Mais rápido que o rebite Entendeu, mano? Então o rebite é o que eleva tudo, ó Tô com 48 Mano, é só entrelando É só entrelando Não tem segredo Não tem segredo É só entrelando Dá pra pegar dois? Um, dois Ó, deu pra pegar dois Mas é, mano, é muito lento Pegando dois aqui, velho É muito lento Agora eu vou tentar pegar Os pets melhores Galera, eu vou dar A continuidade aqui em off Eu quero postar logo Esse vídeo pra vocês Eu vou dar a continuidade em off Eu vou treinando E vou ficando mais forte, mano E eu quero agradecer A todo mundo que assistiu Aqui no canal Se inscreva Ó, mano Se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder o vídeo postado Não se esqueça Deixar seu comentário abaixo Que eu queria curtir Todos os comentários, beleza? Eu vou em do lança Até o próximo vídeo, meu mano Muito obrigado Que vocês tenham até aqui O jogo está na descrição, beleza? Os códigos Eu espero que vocês tenham gostado E quem assistiu até aqui, mano Muito obrigado de coração Fico muito feliz Por você estar assistindo Até o final, beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Valeu, é nóis Valeu e tchau Fui Uhul